Um susto acompanhado de muita dor. A dor foi muito rápida, a dor é muito forte. Márcia foi picada por esse escorpião amarelo na segunda-feira, na casa onde mora no Jardim Europa, em Goiânia. Ela ainda guarda o bicho no potinho. O acidente com o escorpião aconteceu exatamente aqui na cozinha da casa da Márcia. Márcia, me conta, você estava fazendo o que na hora, como que foi? Bom, eu estava fritando mandioca aqui no meu fogão e eu peguei o pano de prato. Assim que eu terminei, eu queria tampar a comida e vim e fiz isso. No que eu fiz isso, eu senti uma dor muito forte aqui no meu dedo. Eu imaginei que tinha sido a gordura que tinha pingado, mesmo com a tampa, não sei na hora do desespero. Aí eu vim aqui e já liguei a torneira e deixei mais ou menos um minuto. Porque é assim mais ou menos que passa a dor. Quando eu terminei, eu vim novamente no pano de prato e fiz assim. Aí eu olhei, eu vi que não era queimadura. Aí eu imaginei que era a formiga, que tem uma formiguinha que ela queima, mas aí começou a dar pontadas muito forte, como se estivesse enfiando agulhas assim. Falei assim, não é? É a formiga. Aí eu peguei o pano de prato, do jeito que está aqui. Aí eu comecei, a hora que eu fiz assim, ele estava já aqui, pendurado na pontinha do pano de prato. Márcia foi até os siames do setor Novo Horizonte, onde, segundo a manicure, recebeu apenas uma anestesia e soro para hidratação. Só falou, você não é do grupo de risco. O grupo de risco é criança, idoso e quem tem problema de coração. Como eu não tenho problema de coração, nem tenho nenhum problema de saúde, eles falaram que eu não preciso tomar o soro. Mas eu vou falar, essa noite eu passei muito mal. No dia seguinte, ela chegou a ligar para o SAMU. O médico SAMU falou, Márcia, toma bastante líquido. Se você não melhorar, você vai para o CAIS para pedir para este encaminhar para o HDT. Mas eu ainda estou com enxaqueca, com muita dor de cabeça, muito forte. Tanto que eu vomitei a noite inteira. Esse médico infectologista explica que o soro específico para picada de escorpióis é usado apenas em casos mais graves. O veneno do escorpião causa uma dor muito grande no local, sendo necessário, muitas vezes, a intervenção com analgésicos potentes. Outra coisa que também pode acontecer, dependendo do tipo de escorpião, é que esse veneno pode causar algumas disfunções orgânicas, sendo necessário, eventualmente, o uso do soro antiescorpiônico. Michele é vizinha da Márcia. Elas moram no mesmo lote que também tem crianças e idosos. Ela conta que em um ano chegou a encontrar 20 escorpiões e que tentou inúmeras vezes denunciar a infestação para a prefeitura. Liguei na prefeitura, tentei saber um órgão que poderia me ajudar. O pessoal que passa da Dengue pegou meu número e disse que ia entrar em contato e até hoje nada. Precisou a Márcia ser picada, ontem a prefeitura veio. Aí recolheu o meu pote que eu estava guardando e agora vamos ver o que eles vão fazer. Segundo a secretarista do Aldi Saúde, só este ano, mais de 2.700 pacientes foram picados por escorpiões em Goiás. Uma criança morreu. Em 2022, foram mais de 3.700 vítimas. Ou seja, em 2023 já foram registrados quase 72% de todos os casos do ano anterior. Para quem está morando com o perigo, fica a preocupação. Eu estou com pavor de vir na cozinha, para te falar a verdade. Pavor mesmo. Porque eu venho aqui, eu tenho a sensação que eu vou ser picada de novo. Criança é do grupo de risco e idosos também. E pode ser fatal uma picada dessa, né?